O Hendrik, quando nos deu uma entrevista, ele falou que se incomodou, né, quando o Brasil e a Argentina pelas eliminatórias, que a Argentina venceu por 1x0 no Maracanã, se incomodou de ver brasileiros torcendo, manifestando torcida pra Argentina, em especial pro Messi, mas pra Argentina. E você, e isso, por exemplo, a gente não vê, por exemplo, argentinos manifestando torcida, é muito difícil esse carinho todo, não tem, né? Então você já tá... Fala, fala, pessoal, Clube dos 13 na área, dessa vez trazendo mais um grande entrevistado, pessoal, sempre trazendo resenhas sensacionais aqui no YouTube, lá no Instagram e também no TikTok. Antes de mostrar essa entrevista espetacular, esse trecho sensacional, pessoal, peço que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo, sigam também no Instagram e no TikTok, é só colocar lá, Clube dos 13, e seguir, pessoal, tem sempre resenhas muito boas, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, também no TikTok, resenhas espetaculares a respeito de futebol, que é o que todo mundo gosta. Não, sinceramente não. Não acontece. Acontece muito mais ver aqui a pessoa que torce por River ou Boca, que... Gente na Argentina que torce por algum time brasileiro. Agora, qual é a explicação? Eu não sei. Mas acontece isso. Acho que River e Boca tem uma dimensão muito, muito grande, fora do que é futebol argentino. Uma questão também que é a questão das seleções, né? Você citou, por exemplo, sobre a simpatia que os brasileiros têm por River e Boca, principalmente. Eu faço aqui um parênteses. Meu filho, ele jogava numa das escolinhas do Boca Juniors aqui no Brasil, então eu entendo isso. Faz parte mesmo. Mas a gente sente que, ao mesmo tempo, a recíproca não é verdadeira, né? Por exemplo, o Hendrik, quando nos deu uma entrevista, ele falou que se incomodou, né? Quando o Brasil e a Argentina, pelas eliminatórias, que a Argentina venceu por 1x0 no Maracanã, se incomodou de ver brasileiros torcendo, manifestando torcida para a Argentina, em especial para o Messi, mas para a Argentina. E você... E isso, por exemplo, a gente não vê, por exemplo, argentinos manifestando torcida. É muito difícil esse carinho todo. Não tem, né? Então você já está respondendo... Eu ia falar a verdade. Eu não tinha carinho por Brasil. Agora tem muito carinho. Entende? Mas também, o que acontece é que você, de fora, gera algo que por aí não termina sendo. Não sei se você me compreende. A rivalidade do futebol faz parte de que você tem que odiar a Brasil, você tem que odiar a Argentina. E acontece que muitos brasileiros gostam da Argentina. Mas é muito difícil que um argentino goste do Brasil. E acontece, porque eu não olho isso na Argentina. Mas eu, depois de ficar aqui mais de um ano, eu tomei muito carinho por Brasil e eu torço por Brasil hoje. Mas, porque o que acontece comigo, com mim, é especial. Mas se você fala com alguém da Argentina, não vai querer que ganhe Brasil, obviamente. É assim. Mas faz parte do futebol, de tudo. Mas o que você fala é verdade, o que falou Hendrik é verdade. Eu acho que hoje a seleção brasileira está vivendo o que viviu a seleção argentina há tempos atrás. Essa falta de conexão com a gente e com o público, com a torcida. Eu falo, para mim, e me surpreende muito. Falo com algum companheiro meu. Quando joga Brasil a eliminatoria? Não sei. Com quem joga? Não sei. Eu sei com quem joga. Argentina, a que hora, em que dia, em que lugar. Eles não sabem. E pergunto a um, dois ou três. E ninguém sabe. Ninguém sabe responder isso. E eu fico surpreendido por isso. Mas eu entendo que hoje está num momento de desconexão com a torcida, com a gente, da seleção brasileira. Vai ter que trabalhar para voltar a ser o que era antes. E o que aconteceu com a Argentina antes, agora o público, a torcida na Argentina com a seleção está muito unida. É, pessoal. Então está aí, né? Essas palavras a respeito desse assunto. E é sempre muito bom ver pessoas, sejam jogadores, sejam técnicos, ex-técnicos, ex-jogadores, pessoas que têm a ver com o mundo do futebol, comentando a respeito. Tem diversos assuntos, muito deles importantes, sobre o mundo da bola. A gente sempre está aprendendo. A gente vê a visão de quem esteve lá nas quatro linhas, de quem comandou, de quem jogou, de várias pessoas. Ex-presidentes, presidentes, diretores. É sempre muito bom saber dos bastidores, do que acontece no futebol, no nosso clube, em outros aspectos que envolvem o futebol brasileiro e o futebol em geral. A gente sempre está aprendendo. E é sempre muito bom saber o que acontece lá dentro do vestiário, nas quatro linhas, em todo esse entorno, em todo esse bastidor do futebol. E aqui no canal, sempre estou buscando trazer isso, tanto aqui no YouTube, lá no Instagram, TikTok, diversas plataformas. E o Clube dos Treze está buscando passar para você, torcedor, o que se passa nas quatro linhas, o que se passa nos bastidores do futebol. E vocês, pessoal, gostaram? Deixe a sua opinião aqui sobre esse assunto nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e tirar o seu like no vídeo, seguir a gente no TikTok, no Instagram, para não perder nenhuma resenha como essa, pessoal. Deixem aqui nos comentários suas opiniões a respeito do vídeo e dos assuntos aqui abordados. Até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera.